E uma, duas, vou vender, uma, duas, é venda. Lote número 3, Uno Drive 1.0, 17, 18, prata, 140 mil quilômetros rodados. Ar, direção, vida e trava, oferta inicial de 25 mil, eu já tenho quem vai 500, 25 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me conferirá 25, tá na internet, tá autorizado e eu vou vender. Uma, 25 mil reais, dou-lhe duas, sem interesse, 25, 250 no carro, 25 mil, vendidos. Lote de número 4 agora, Astra Hatch Advantage 2006, 2007, prata, completa, ar, direção, vida e trava, oferta inicial de 11 mil e 500 reais, eu tenho na internet, quem vai 12, 12 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma 11,5, eu já tenho quem vai 12 mil, Astra Hatch 2.0 Advantage, ano 2006, modelo 2007, 11,500, eu já tenho quem vai 11, 750, 11,750, é o próximo lance, quem me confirma, 11,500, uma, 11,500, dou-lhe duas, sem interesse, 11,750 no carro, 11,500, condicional, lote 10, Renault Sander Autentic, 17,18, prata, completa, ar, direção, vida e trava, oferta inicial de 22 mil, eu já tenho quem vai 500, 22 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 22, tá lá, 500, tá lá, quem vai 23, 23 mil e 500, é o próximo lance, quem me confirma, 23 mil e 500, tá lá, quem vai 500, 23 mil e 500, é o próximo lance, quem me confirma, 23, tá autorizado, eu vou vender, uma, 20 e 500, tá lá, quem vai 24, 24 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 23,750, eu já tenho quem vai 24, 24 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 23,750, eu vou vender, uma, duas, 23 mil 750, 24, tá lá, quem vai 24, 250, 24 mil 250, é o próximo lance, quem me confirma, 24, 250, tá lá, quem vai 500, 24, 250, eu vou vender, uma, duas, 24 mil 250, vendido, 11, Chevrolet Prisma Max, ano e modelo 2007, branco, ar, direção, vida e trava, oferta inicial de 8 mil reais, eu já tenho quem vai 500, 8 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 500, tá na sala, quem vai 9, 9 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 8 e meio, eu tenho aqui na sala, quem vai 9 mil, 8 mil e 500, tá autorizado, eu vou vender, 8 e meio, uma, 8 mil e 500, 9 tá aqui, quem vai 9 e 500, 9 eu tenho aqui embaixo, quem vai 9 e meio, vai 9 e 500, e 500 tá lá em cima, vai 10, 10 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 9 e meio, vou vender, uma, 9 mil e 500, dou-lhe duas, sem interesse, 9, 750 no carro, 9 e meio, vendido, lote 12, Renault Sander Autentic, 2009 e 2010, na cor prata, oferta inicial de 8 mil e 500, eu já tenho na internet, quem vai 9, 9 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 8 e meio, tá lá, quem vai 9 mil, Sander Autentic, 1.016 válvulas, 2009 e 2010, com direção hidráulica e ar condicionado, 8 e meio, tá lá, tá autorizado, eu vou vender a 8 e 500, 9 mil, tá na sala, quem vai 9 e 500, 9 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 9 mil e vou vender, uma, duas, 250 eu tenho na internet, 500 tá na internet, vai 750, tá na sala, quem vai 10, 10 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 10 mil tá aqui, vai 250, 10 mil e vou vender, uma, 10 mil reais, dou-lhe duas, sem interesse, 10, 250 no carro, 10 mil, vendido, GM Corsa Sedan Premium, ano 2009, modelo 2010, na cor cinza, completa, ar, direção, vida e trava, oferta inicial de 9 mil reais, eu já tenho 500, tá na sala, quem vai 10, 10 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 9 e meio, tá na sala, quem vai 10 mil, Corsa Sedan Premium, 1.4, ano 2009, modelo 2010, na cor cinza, completo, ar, direção, vida e trava elétrica, 9 e 500, eu já tenho, quem vai 9, 750, 9 mil, 750, é o próximo lance, quem me confirma, 9 e 500, é condicional, preciso de 10 e 500 para aprovar a venda, 9 e meio, uma, 9 mil e 500, dou-lhe duas, sem interesse, 9, 750 no carro, 9 e meio, condicional, número, por favor.